Hoje eu vou apresentar para você o meu amigo vovôzinho. Oi crianças, pensei que ia esquecer de mim aqui, Davi. E hoje a gente tem uma caixa e o azul é um papapão. Dentro dessa caixa tem um monte de objetos que você vai ter que descobrir, Davi. Será que você consegue? Mas de olhos fechados. De olhinhos fechados com uma vendinha, né? Isso aí. Uma vendinha, mas eu estou fingindo que eu estou. Isso, de olhos vendados você vai ter que descobrir o que tem dentro da caixa. Será que você consegue? Mas a gente só começa a se chamar primeiro... Vinheta! Liga a vinheta! Então vamos começar, Davi. Vamos pedir a ajuda da produção para poder vender seus olhos. Eu vou colocar um recipiente aqui na frente para poder botar o negócio, Davi. Aí. Você está enxergando, Davi? Não. Está vendo alguma coisa, Davi? Não, estão só os olhinhos da venda que estão vendo. Só os olhinhos da venda, Davi. Então vamos começar com uma coisa muito fácil, Davi. Uma coisa fácil que está aqui no meio da caixinha. Pode botar a sua mãozinha sem mexer na venda. O que é isso, Davi? Sem tirar a venda. É um carrinho. Acertou, Davi. Acertou, Davi. A venda para fazer. Uau, que graça! Muito bem, Davi. Agora vamos vendar o olho de novo para continuar. A próxima coisa, Davi. Um carrinho você acertou. Um ponto para você, Davi. Muito bem. Aham, uma vela. Está de olho vendado, Davi? Vamos ver, Davi. Se você consegue adivinhar. Está no meio da caixa. Pode botar a mãozinha. Não, pode tirar a venda, Davi. Pode passar a mãozinha, Davi. Eu acho que você está tentando ver, hein, Davi. Não, Davi. O que é isso, Davi? É um perfume. Perfume, Davi. Acertou. É natura, é natureza, amiguinho. É o seu perfuminho, Davi. Muito bem. Você acertou. Você está esperto demais, hein, Davi. Eu acho que você está vendo. Você está vendo? Você está vendo com a venda. Você está vendo com a venda, Davi. Espero que não, hein, Davi. Vamos botar aqui. 2 a 0 para mim. 2 a 0 para você, Davi. Você está muito sabido hoje, Davi. Você está muito sabido. Está vendo, Davi? Não. Eu acho que eu vou tentar ensinar esse seu, hein. Eu acho que você está vendo aí por baixo, hein. Agora é muito difícil, Davi. Muito... Deixa eu mostrar para os amigos antes. Muito difícil, Davi. Pode pegar. Está na mãozinha, Davi. É um botãozinho. Ah, é um botãozinho, Davi. Você está muito esperto, Davi. 3 a 0. Eu acho que você está vendo, hein. Eu acho que você está enxergando isso, hein. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Me dá um botão aqui para eu poder botar aqui. É um botãozinho, né. Pode vender. 3 a 0. Pode vender os olhos dele, hein. Pode vender. Ajeita bem esse nariz. Atenção. Vamos lá para mais uma coisa. Eu acho que você está vendo aí, hein. Eu acho que você... Eu acho que você está vendo, hein. Não pode ver. Davi, para de levantar essa cabeça. Atenção. Valendo, Davi. Não pode levantar essa cabeça, Davi. Não pode levantar. É uma coisa fofa, Davi. É uma coisa fofa, Davi. É a zebrinha. A zebrinha. Zebrinha. Muito bem, Davi. Eu acho que você está olhando, Davi. Eu estou suspeitando que você está olhando, Davi. Eu consigo botar minha venda. Então bota sua venda. Bota de novo, Davi, a vendinha nos olhos, Davi. Bota, Davi. Se você estiver vendo, nós vamos invalidar o placar da brincadeira, Davi. Agora não está vendo. Ai. Para de olhar por baixo, Davi. Para de olhar por baixo. Atenção. Valendo. É uma ponta dor. Muito bem, Davi. Você agora não viu, não. Porque agora eu tampei o seu... 4 a 0 e 5 a 0. 4 a 0, Davi. Vamos vendar de novo. 4 a 0 e 5 a 0. 5 a 0, Davi. 5 a 0, Davi. 5 a 0, Davi. 5 a 0. Você ainda não perdeu nenhuma, Davi. Vamos lá, tampa esses olhos. Tampa esses olhos. Davi. Pronto, mas não pode olhar antes, Davi. Toma a Kombi. Então bota a Kombi aqui. 6 a 0 para você, Davi. A tebrinha é 4 a 0. Tampa esse olho direito, hein, Davi. Eu estou vendado, mãe? Está vendado, Davi. Agora vamos lá. Já tem um objeto para você. Tira a mão da venda. Não está vendendo. É uma bolsinha. A bolsinha sua é de dinheiro de brincadeira. Vê se tem dinheiro. Vê se tem dinheiro. Vê se tem um dinheirinho aí dentro. Vê. Pera aí que eu já vou abrir. Vê se tem um dinheirinho aí dentro, Davi. Quantos reais? Nossa, mãe. Mas está cheia de reais, Davi. Estou rico, hein. Está rico de saúde, Davi. Olha que monte de dinheiro, Davi. Ih, caiu a venda. Vamos botar aqui então o seu dinheiro. Vou guardar esse dinheiro para pagar seu prêmio depois que terminar essa brincadeira, Davi. A produção vai vendar, Davi. Bota mais para baixo, mãe, que ele está vendo. Agora é difícil, hein, Davi. É muito difícil. Vovôzinho, esse jogo não é fácil. Olha o barulhinho deles. Vovôzinho, esse jogo não é fácil, né. Não é fácil. Se não olhar, fica... E agora, Davi? É, são macarrões. Macarrões. Adorei os macarrões, Davi. Ei. Eu também. Você está ganhando. Você está adivinhando tudo que eu trouxe. 7 a 0. 7 a 0, Davi. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 0, Davi. Já está vendado. Agora é muito difícil, Davi. Muito difícil. Já está no meio, já está no meio. Pode ir. Deixa eu ajudar a mãozinha. É uma coisa de gesso. De gesso? É um pouco de ó. Muito bem, Davi. E acertou. Olha aqui no foco. 10 a 0. 9 a 0. E atenção agora, atenção agora, que agora vai ficar muito difícil. Eu quero muita coisa. Não, pode botar a mão na venda. Tá entendido? Tá. Agora é muito difícil, Davi. E a minha bermuda tem um bolso. Tem um bolso, Davi. Pode levar a sua mãozinha para o pote, Davi. E agora, Davi? Não, pode tirar a venda. É um tomate. É um tomate. É um tomate, Davi. Esse você não ia saber, hein? Você só soube porque tirou a venda, hein? Esse você trapaceou. Então, como trapaceou esse, vai ter um bônus, Davi. Um bônus. Você ia fazer 10 a 0. O tomate eu não vou contar. O tomate eu não vou contar, porque você tirou a venda antes da hora. Esse é 10 a 0. 10 a 0 vai ser o bônus agora, Davi. Tampando esses olhinhos. Tampando. Atenção. Prêmio bônus para chegar no 10 a 0, Davi. Pode botar a mãozinha. Não pode, Davi. É um leão. Um leão, Davi. Muito bem, Davi. Você acertou. É a onça. É a onça. Acertou ou errou? Acertei. Acertou? Então, vamos considerar como se fosse o leão. Não é a onça, mas é o leão. É, mas pode ser considerar até 40 a 0. Então, Davi. Fecha os olhos de novo. Vamos botar mais uma. A última. A última. É porque quando eu começo a brincadeira, eu não quero parar, Davi. Você está muito bem nessa brincadeira. É, e quando eu começo, eu não quero parar. Você quebra os meus roteiros, Davi. Quebro. Vou botar mais um, Davi. O que é isso, Davi? É um potinho da Playdome. Muito bom, Davi. Muito bem. Você está muito sabido. Você ganhou a brincadeira. Você zerou a brincadeira, Davi. Você ganhou tudo. Vou até te pagar um dinheirinho, Davi. Toma um dinheirinho. Toma um dinheirinho, Davi. Muito bom, Davi. Os amiguinhos também estão loucos para ver mais. Amiguinhos, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal. Basta os demais vídeos como esse. Um super beijo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Viva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.